Este Amor Este Amor Este Amor Tentei ver a minha imagem Mas foi a tua que vi No meu espelho Porque trago Os olhos rasos de ti Este Amor Não é um rio Tem abismos Como o mar E o manto negro Das ondas Cobre-me de negro olhar Este Amor No meu espelho 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 No meu espelho